Música Aqui em Uerlândia, ou em qualquer cidade, o empreendedor para investir, ele tem que ter um tripé. Ele chega, ele vai analisar a economia, sim. Oportunidade de negócio, sim. Qualidade da água, mas ele vai olhar, primeiro, qualidade de vida. É envolver toda uma sociedade num ambiente de negócio. Não é só o grande, é o micro, é o pequeno, é o médio e o grande também. E dentro desse contexto, o Invista, ele tem como foco, como principal prioridade, a promoção de um conjunto de ações que visam o debate, que venham a fortalecer cada vez mais a atração de investimento, a geração de emprego e renda, o fomento e o fortalecimento do ecossistema de inovação e toda a cadeia produtiva de serviços, de comércio, da indústria e da nossa área rural. Então, nesse contexto, Uerlândia, ela é o que é, graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito e a sua equipe, principalmente nos últimos anos, e graças ao apoio e ao trabalho e à luta diária de cada um de vocês. Aí, quando eu falo, ó, aqui é o Odelmo, aí tem uns comentaristas aí, falam assim, ó, o homem lá, ó, é o dono da cidade. Eu falo, o dono da cidade não, bolso. Eu estou aqui trabalhando pelo povo. E quero dizer para vocês que vocês estavam acabando com a cidade também de 2013 a 2016. Tchau.